Olá meus amigos que assistem os vídeos de Chico Web, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente fortalecendo esse trabalho que a gente, tanta gente que pede para nossos amigos compartilhar nossos vídeos exatamente para isso, e isso tem prova do que está acontecendo, inclusive vendo felicidade de nossas amigas personagens, amigas realizando sonhos, e a Luzia nem precisa falar porque toda vez que chega aqui ela está feliz, não é não? Exatamente, toda vez que está aqui a Luzia está feliz, se for pensar só de tristeza, a gente não tem tempo para ser feliz, tem não, não tem não Então é felicidade mesmo, e que nem te fala, tem muitas amigas que dizem, a Luzia está de parabéns, porque é uma pessoa que está sempre trabalhando, sempre lutando para sobreviver, e eu que estou aqui, eu acompanho bem pertinho, eu vejo o tamanho da dedicação dela, do esforço que ela faz para aumentar a renda, né? Exatamente A renda da casa, ultimamente parece que você está fazendo sexta, você falou, né? É Chico, estou começando, bora entrar Vamos Estou começando trabalhando as sextinhas, só não tenho nenhum para mostrar agora, porque eu já vendi as que eu fiz Pois, melhor ainda, é melhor do que mostrar aqui, melhor é vender elas É sim Aí eu já fiz duas ontem, aí eu já vendi elas Já vendeu todas duas, é a sexta para o dia dos namorados, né? É sim E a Luzia, que negócio, o comércio ele vive de, assim, dessas, de por época, né? É Então você está aproveitando muito bem as épocas Com certeza Dia dos namorados, é dia, agora vem as festas juninas, com certeza você vai programar algumas coisas para a festa junina Ou, vou sim Com certeza, eu tenho certeza que você já está na sua cabeça, o que você vai fazer para vender agora na época das festas? Eu estou vendo eu pular novidade na cozinha Que já a gente vai mostrar mais de perto E vamos seguir Acompanhe o vídeo, já a gente vai mostrar mais de perto As novidades que está na cozinha da nossa amiga Luzia, que só felicidade, né? Com certeza Desde já, nós não cansa de agradecer a cada um dos nossos amigos e amigas que nos assistem Que torcem muito pela gente, viu? É, sim Por conta dessas pessoas que torcem tanto pela gente, que chegam aqui até dar um teto, né? É Uma moradia digna, né? Exatamente Agradecemos desde já também a nossa amiga Dona Vanusa Obrigado, Dona Vanusa, da Suíça, muito obrigado Dona Vanusa foi a madrinha de tudo A madrinha de tudo É, sim Pessoas que disseram, não, agora chegou a hora da Luzia Então agora é pra Luzia Pois, exatamente A gente todos os dias agradece por tudo, ora E é muita alegria Aí a Dona Vanusa fazendo aqui, agora chegou a hora da Luzia E começou a comprar aqui tijolo, pagou, só não a mão de obra, né? Não, a mão de obra com outros amigos Outros amigos Aí vem nosso amigo Velho Budi Não vou ajudar a nossa amiga Luzia Para fazer a casa da nossa amiga Luzia E agradecemos, ai Maria Tem o seu Paulo também Seu Paulo da Austrália Aquele abraço do nosso amigo seu Paulo Falo com ele todo dia também Pessoas do coração enorme também Porque a gente sabe o tamanho do esforço que essas pessoas fazem para nos ajudar É, são pessoas maravilhosas É, são pessoas maravilhosas Pessoas que tiram do seu bolso lá dinheiro que está lá no seu bolso tranquilo Não, vão mandar para ajudar fulano e tal que está precisando Então são as pessoas que torcem pela gente, viu? É Porque só de tirar o dinheiro lá do seu bolso e mandar para cá E a gente não queira saber o tamanho da felicidade da gente É, é acreditar em pessoas desconhecidas, né Chico? Exatamente Porque eles veem a gente através de vídeos Mas pessoalmente muita gente nunca viu, né? Nunca viram Mesmo assim eles acreditam na nossa história E isso é muito gratificante Exatamente São as pessoas que conhecem a gente, né? Exatamente E nós não conhecemos pessoalmente Quem sabe um dia conhecer, né? É, sim E é um prazer nosso, né? Se você tiver a oportunidade de um dia vir aqui nos conhecer A gente fica muito feliz, viu? É, com vontade a gente tem demais De conhecer todo mundo Demais, cada um de vocês Então é aquele negócio Essas pessoas que torcem tanto pela gente Ai Maria, é a pessoa que você tirar dinheiro do bolso e mandar para fulano e tal Lá em outro país, em outro estado? Sim Assim é o que está acontecendo Através disso, para mim, a minha felicidade é enorme De chegar aqui e lhe entregar a sua encomenda E com certeza deles lá é de ver eu lhe entregando E com certeza isso é de receber, entendeu? Então são felicidades que se completam através desse trabalho E agradecemos, agradecemos muito Eu sou muito grato, viu? Com certeza Gratidão mesmo por tudo isso Que está acontecendo aqui na casa da nossa amiga Luzia Uma casa Ai Maria, se você chegou agora no canal Tem mais vida Luzia Da quando ela morava numa casinha bem pequenininha Bem pequenininha Bem pequenininha Bem pequenininha Barrigão Barrigão É Da onde começou tudo Tudo, tudo Eita Mas é assim mesmo Não tem preço Não tem assim A gente não sabe o que falar para essas pessoas Do coração É verdade São tantas coisas lindas que acontecem nas nossas vidas É por isso que tem gente que diz que não acredita Verdade Tem gente que não acredita Que não acredita E a Maria Tem gente que se pergunta Será que é verdade isso? E dizemos assim para essas pessoas É verdade sim Através desse simples vídeo Que nem você acha Mas um simples vídeo desse As pessoas conseguem ganhar uma casa É verdade É verdade isso tudo E a gente desse lado A gente procura ser Ai Maria Todo dia que se passa É por isso que eu digo Cada dia que eu saio de casa Eu procuro dar o meu melhor Exatamente para isso acontecer Com você Com outras pessoas E as pessoas realmente entenderem o trabalho É verdade Um trabalho digno Um trabalho honesto Um trabalho sincero Que a gente se dedica Exatamente Se dedica o máximo Para esse trabalho Acontecer E a gente é muito feliz por isso Pois vamos na cozinha Mostrar aqui Que eu estou vendo Temos um cafezinho ali Tem? Tem Eita coisa boa Temos um café aqui Esperando nossas amigas Também A fresh seed Desde já Para Bolo da casa É sim Ai Maria Já fazia dia Que você tinha comido bolo Pô não é Fazia dias Que eu não vim aqui Comer o bolo com a Luzia Que é que toda vez Mas lembrar Que eu também já almocei Viu Chegar aqui Na hora que Chega aqui Seu Chico A primeira coisa a fazer É almoçar Pronto Aqui por trás dessas câmeras Eu sou tão bem recebida aqui Que vocês não queiram saber É sim E falar aqui Aqui no A pia A novidade A novidade Uma linda pia aqui É sim Presente de quem? Diga para ele Nosso amigo Velho Bust Nosso amigo Velho Bust É sim Lembrando que Eu não sei se eu falo Que o nosso amigo Velho Bust Está no Brasil Não sei se eu vou falar Não sabe se eu vou falar Que o nosso amigo Velho Bust Está no Brasil Quem sabe Chegar uma hora Nós é que Chega até aqui Fazer a surpresa para nós Assim ele vier Maravilha Ai Maria Seu velho Bust Você já teve tão longe Moço Do Estados Unidos Agora bem aqui no Brasil Bem perto Bem perto Comeu o bolo Comeu esse bolo Com nós Moço O nosso amigo Velho Bust Do Estados Unidos Está no Brasil E com certeza Ele vai fazer Uma forcinha de vinho Até aqui Que ele veio também Fazer um Ele vai sim Convide ele Para vir para cá Vai sim Olha Ah Chico Ele é o meu pai adotivo Então ele tem que vir aqui Visitar Filho Estamos aguardando Meu amigo Aguardando a sua visita Desde já A gente agradece muito É tão bom Que essas pessoas Venham nos visitar E realmente comprovem Que tudo que nós gravamos É a realidade Assim como nem nós falamos Entendeu É a nossa realidade É essa É Maria E a gente é grato De estar Eu sou muito grato De estar a frente De um trabalho desse São as pessoas Que fazem esse trabalho Só que realmente Dá o recado Dos nossos amigos E amigas Inclusive aqui Dessa pia Que para mim é uma surpresa Muito bonita Chico chega aqui Tem novidade Tem novidade Tem novidade Tem novidade Isso é novidade Novidade Ficou tão bonito O armário Você já pagou o armário? Paguei ainda não Mas está pagando É Eu tenho que começar a pagar agora Ah Tem que começar a pagar ainda? É esse mês Três prestações aí De cem reais É de cem reais Só para o rapaz Não lidar mesmo O armário É Cem reais Um lindo armário Rapaz E saber que agora As coisas estão tudo organizadinhas Eu já comprei chocolate O Zé foi fazer compra para mim hoje Para começar a fazer os bombons aí dos namorados Eita A paluzia Sempre Sempre na luta É sim Aí esse branco aqui é para a gente poder fazer os nomes Coraçõezinhos vermelhos Que bom Aí estou preparado aí para começar os trabalhos novos Os material do trabalho É Usar as ferramentinhas aí que a nossa amiga mandou As ferramentas Forminhas de silicone Eita Eita Que coisa boa Tudo para usar Tudo para usar Tudo para usar É sim E as nossas amigas ficam tão felizes Saber Com certeza De ver todas as ferramentas sendo usadas De ver tudo que mandou Está tudo sendo usado Está tudo dando certo É A gente aqui também Por trás das câmeras Fica feliz também Com certeza É que nem eu falo Olha Tem vídeo que eu estou falando lá do outro lado da cidade Mas eu falo o seu nome Por que eu falo o seu nome? Você já viu esses vídeos? Já vi sim Pois é Falando o seu nome E de bem É de bem Porque eu estou sempre vendo o tamanho do seu esforço Da sua dedicação Sempre vendo isso Com certeza Tem que ser esforçado Então eu acabo falando mesmo Porque Tem pessoas que às vezes precisam disso Rapaz, eu vou me inspirar na Luzia A Luzia está aí A Luzia está aí Desde quando o Chico começou a fazer os vídeos com ela Cada dia que se passa Se aperfeiçoando Bolo Cada dia que passa Melhor Mais bonito do que o outro Exatamente Então Para mim é gratificante É gratificante isso De vocês dizerem Não, rapaz Desde aquele primeiro vídeo Eu tive esse apoio Então através desse apoio Que vocês me deram aí Que não sou eu É as nossas amigas Está só crescendo Entendeu? Tudo vai só melhorando Só melhorando Dedicação mesmo Enfim Vai dar tudo certo Vai sim Já deu tudo certo Já deu certo É só trabalhar Só trabalhar E Aquele negócio Trabalhar que vai dar certo Com fé E dedicação E vamos tomar café? Vamos Bem, você não quer ser um câmera Aqui em um minutinho O nosso amigo Zé Dá pra ser Zé Tomar o café Dá Você quer O cara do Zé Quer me gravar Tomando café Eita Zé, tudo bem Zé? Tudo bem As nossas amigas Dizem Eita Mas o Zé Eu gosto tanto Daquele casal O casal Luzi E o Zé Eu gosto demais Desse casal São as pessoas Que estão Sempre batalhando Entendeu? E a gente Até eu mesmo Me sinto inspirado Entendeu? Vou dar o meu melhor Porque são as pessoas Que merecem muito Eu vejo a dedicação De vocês Parabéns Parabéns Desde já Pra vocês Ser dois Que coisa boa E o Manel Tá ali Arrumando Tomara que ele Arruma essa bacia Que virem dois pedaços Vai fazer uma bacia do Mas o Zé já falou Do café aqui E vamos tomar café Viu, Luzi? É, vamos Agradecer Deixar convidar Nossas amigas Um lindo Do... Ó aqui Nem se fala Viu? Quer bolê, Manel? Ó nosso amigo Velho Búcho É bom você vir aqui Fazer uma visitinha Pra gente Viu? Eita Velho Búcho Velho Búcho Tá O Velho Búcho Tá assistindo lá Desejado Rapaz, esses pessoal Tão Querem que eu vou lá mesmo É Os pessoal Tão mandando Vários recados Pra mim Eu vou acabar Indo mesmo Não tem jeito Não Foi dessa aí Obrigado Obrigado a todos E oferecer Pra todas Nossas amigas Amigos Desde já Agradecer Pra ficar aqui Junto com a gente Vem cá Papai E o Emanuel Ele que quer gravar Ele que quer gravar Pode deixar Que eu vim de água É isso aí Pega Vai brincar Vamos tomar café Pega, Manu Oi Lembrando que Pega, papai Eita Pra café Feito da hora Agora É, quentinho Café das 3 horas da tarde Nossas amigas Essas horas Eita Tá água na boca Né Hoje Assim Oi, Chico É só judiando de nós Chico Não faz isso não Olha assim É o bolo mesmo Daquele Bem fresquinho Da hora Viu E obrigado Obrigado por você Estar aqui junto com a gente Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos A gente é muito grato Ultimamente eu ando muito feliz Por isso tudo que está acontecendo Através de vocês Outros personagens Todos os personagens Realizando sonhos Porque Que nem eu sempre digo Eu passo também A torcer por vocês Eu passo a torcer por vocês Eu acho que o Manoel Queria entrar aqui dentro O Manoel quer tirar as coisas É Manoel moço Vamos deixar as coisas quietas Tem umas amigas nossos Que comentam lá nos vídeos Eu queria até conhecer o Manoel O Manoel Conhecer Tá aqui Cada dia que se passa Maior Maior E daqui a rata Tem que pegar ele Rarar no portão Porque Pois minhas amigas E meus amigos Obrigado Eu vou tomar meu café Tá muito bom Eu fiquei em armaria Dois dias você pode ficar à vontade Você não está mais meu café Pode ficar ali Para conversar com nossos amigos Conversa com nossos amigos Eu quero agradecer Cada um de vocês Que nos acompanha Desde sempre E estamos aqui Oferecendo esse café Para vocês Tá bom E é isso aí Abraço Continue compartilhando Os nossos vídeos Deixe o seu joinha E comentei lá Que eu vejo todo mundo Tá bom É isso aí Alegria demais E aquele abraço Beijão apertado Para cada um de vocês O café é muito bom O bolo também é muito bom Lembrando que É da casa Viu É isso aí E as nossas amigas Que uma hora Que vier aqui Comer esse prédio Esse bolo Vocês podem vir Pode sim Será muito bem Se quiser avisar Se quiser avisar Para a gente preparar Esse bolo Esse não O outro Esse aqui Nós vamos comer agora E se não quiser avisar Chegar aqui não Quero ver a surpresa Quero chegar lá E ver a gente Fazer Nós pais Exatamente É que nem Sempre eu falo Eu primeiro vim para cá Para a Luzia Eu não Eu não fico Dizendo Luzia Estou indo para aí Até que uma amiga nossa Que está no visito Ela falou Ela falou Chico Tu avisa para essas pessoas Que tu vai na casa dela Eu digo Não Nós gravamos Nós gravamos É simples Nós gravamos a realidade Chega tudo naturalmente Naturalmente Chega tudo naturalmente Então Agradecemos E meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Amigos e amigas Que nos assistem